3-4 game, primeiro jogo, Claudinho e Dieguinho contra Casinha e Magrão. 3-4 game, primeiro jogo, Claudinho 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 e Magrão. 4-4 game, primeiro jogo, Claudinho e Magrão. . 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 Bola do Dieguinho ali agora. Aquele velho clima hostil, como sempre. O jogo tá... 8 e meia, informou o Nanico. Sacou, pegou o magrão. De segunda. Virou o casinho em cima do Dieguinho. Dá meu óculos aqui, que sem óculos eu sou um animal indefeso. 7 e 8. Olha o Dieguinho atacando, Dieguinho, que é do futebol, joga em Portugal. Chegou inteiro. Eita, meu Deus, meu Deus do céu. Pegou o seu. Aí a gente chama aquela hashtag, que loucura, magrão. Aquele ali foi refúgio puro. É o fim de calor, mostra aí, ó. Aquele ali tá aqui, tá aí. Quem? Aquele ali nem viu. Sinistro, não tava conversando não, é com o bairro. A gente fica acima do... De pegar, tá pertinho, ele errou. Eu fiz assim, eu falei, já tô vendo. Chamou no escorpião. Aqui, eu fui e larguei aqui, ó. Fala, meu irmão. Qual é, Neto? Tranquilo, bichão? Não dá pra ouvir nada, Netão. Porque a imagem tá escura demais. Não dá pra ouvir. Valeu, Neto. Posso te abraçar. Quando tiver pelo Rio, me procura, hein. Garoto aqui. Eita, clima hostil. O Caio acabou de jogar aqui comigo. Valeu, Neto. Abraço. Valeu. O jogo tá... Tá quanto, Dieguinho? 9 a 9. 9 a 9, o game. Dieguinho, que é filho do índio. Crack do futebol de areia. Dieguinho também, que agora é do futebol. Isso aqui é do futebol de campo. Tá lá em Portugal. Aqui. Ai, meu Deus. O Magrão é sempre um... O Magrão é sempre uma... Tamo junto, Mauricinho. Toda vez que o Magrão vem pra rede, é uma expectativa muito grande, que do nada ele dá uns surtos. 10 a 9, o game. Pegou o Dieguinho, levantou o Danico. Lá na Corujinha, 10 a 10. Tô vendo você narrando esse ponto, o Magrão errando. Que loucura, Magrão. 10 a 10. Pegou o Magro. Ai, meu Deus. Lá vem ele. O Magrão, novamente. Se virar agora, vai ficar louco. A bolinha dos meus sonhos, essa bola. Chutadinha. 1-0, é o game. Ele fez o Dieguinho. Não conseguiu ajudar o Danico ali. E ali, a agonia tem nome. Os agoniados estão ali agora. Jogou no Danico, lavar o doutor do serviço, aí esquece o moço. Olha, que defesa do Magrão, meu Deus. Mas ali... Só deixou bater. Essa é pra você, Mauricinho. Agora, vamos ver. Ó. Ó. E fez uma defesa praticamente impossível ali, né? Ó. Sim, que é difícil. O moleque sentiu. O moleque é nível C lá no Maranhão, entendeu? Viu, cara? Vamos de graça, viu? A bola tava na estrela. Ele pulou ali. Ele conseguiu, sabia. A bola não baixou. 2x2. 2x2, mano. 2x2. 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 3x2. 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 O quê? 4x2. 4x2. Olha o que tá rolando. Ah, tá. Achei que ficou com o meu jogo. Nossa, eu ia ver. Não, cara, mas ficou outro peixão. Tomou uma porrada na primeira. Deu peixão que eu perciou. Eu, o Igor, e o Gabi vê o Florinho. Aí só tá a terceira. Então, o peixão que está mais. Eu falei que esse jogo é duro pra vocês. É, matou a fila. Tô comendo a primeira. Ganhamos a segunda. Comendo a terceira, abriu 14, 10. Porra. Ele tomou 4 sacos. É, tô ouvindo. Deixa eu olhar a cachimbra, surpresa. Pergunta ele, pô. Opa. O cara deu a vida pra tudo. O cara ficou botando em mim, eu virando. Botando em mim, eu virando. Tô ok. Vem 3 partidas. 14, 10 pra mim. Também, o moleque também vem de 9 partidas também. É, esse é o meu atrapalho. Quem? Partido, trocado. Tem o Igor? É, eu tô ligando pra cá. Caramba, é porque esse jogo é muito duro pra você. O Fiorini joga bem com o Gabo Show. Eu te falei antes do jogo. Porque se vai ter jogo cura, ia passar do InterCast. Por que que era pra ser do Jogel? Era o Fiorini de Deus, era muito ruim. Porque o Inter já trocou. Sim, mas por que que eu falei com esse jogo, o Moura era o último pra você. É, pô, mas, cara, o Fiorini não tem lógica. Eu tô falando que o jogo é muito mais pra eles. Mas eu queria ser 2x0 pra você. Eu queria fazer uma sequência de 10x. Que loucura. Diretoria. 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 É, pô, mas eu falei pra ele, pô, acabei de falar isso pra ele. Perdeu a primeira, pô, é uma segunda, é uma terceira, abriu 14x10. Exatamente. Viraram o jogo pra quem? Não, eu ralei depois, já, terceiro. Falou? O cara deixa os caras com a história do jogo, ele erra a bola fácil. Aí os caras passam a frente, a gente consegue jogar. É, eu vou falar, terceira, abriu 14x10. Cara, que loucura. Ué, eu tomei que sustento que o Jovelliano, eu tinha feito que consegue botar a bola pra lá contra a lei da física. Contra a lei da física, eu nunca vi. É, eu sou maluco. Mega louco, legal. O Tupatinho chegou. Chegou a galinha desobre de ouro. Sim, Fitt, Fitt, sabe quanto tá na MTN? 7,19. Essa bica da esquerda? Comprando meia dúzia. Poxa, hein? Eu liguei ali, pra... Que loucura? Pô, pão. Ô, irmão, fala no que? Ih, que loucura. Não, vou segurar que tu rouba no mundo. Fitt, cuidado aí que tem criança lá atrás. Eu pensei que tu trouxe aquele velho saco. Vai ali, pô. Bota lá, pô. Bota lá, pô. É um saco, meu irmão? É. Não, bota lá. Nossa, que difícil, que difícil, que difícil, cara. Você viu a bola dele? Ele treina, dá aula lá, não sei aonde, treina com o Rico, não sei quem. Todo dia aqui, todo dia aqui. Isso, isso. Eu não quebro desse jeito aí pra trás, não, cara. Ele passou a bola de graça. Aí, ali tem um buraco também, desse lado ali, ó. Não entendo que treino é esse que os caras fazem. É online. E se ele erra a bola difícil, não tem problema. O cara atacou bem, errou, beleza. Agora passa de graça assim, o cara quebra pra trás. Futebolho, show do milhão. Um lugar pra você trazer a sua família, um lugar tranquilo. E aí, se mostrar a foto daquele ódio, ninguém não acredita, mano. Já tem negros querendo pagar o de caralho, botei naquele gringo. Cuidado aí, ó. Tá ao vivo aqui, viu, Otipatista? Não, é outra parada aqui. Não, exatamente. Não, a outra é um negócio de conversa, sem nada a ver. Não, eu sei, mas eu não sei qual tipo de conversa. O jogo tá... 16-15, gente. Eu falei, pô, quero fazer uma revisão, uma limpeza e tal. Ele parou o que tava fazendo, cara, e só viu tudo, mano. Tudo, tudo que é pecinha. Vem lubrificando tudo. 16-16, provocação ali agora. Tudo, copão. Ele falou que tinha entrado água, mano. Ele tava há muito tempo parado. Pegou o Dieguinho, Claudinho. Levanta, ela vai o Dieguinho e esquece. Eita, meu Deus. Que loucura, Madre. Que loucura. Olha, que loucura. Como é que pode, né? O Cazinho ontem tava um fofinho, né? O senhor não falou, não vai ontem o Cazinho, mano. E hoje já veio com o Taz Maní. Não, não, tava travado, né? Se não dava por terço. O meu não trocou o ano, esquece. É. Esqueceu dessa agonia. Dessa chave, né, Cocão? Eita, diagonal, pingo pra trás. Eita, meu Deus. Olha lá. Eita, meu Deus do céu. Fim de papo na Pampulha. 18, 15.